Eu tive uma carta de próprio punho informando que não sou eu, que eu nunca fui nem para Catanduva, eu fui uma vez só trabalhar na Pernambucanas de lá, mas desconheço qualquer coisa em Catanduva, né? Então, pulando essa parte, que é muito importante vocês ficarem cientes que assinar um contrato com uma corretora não te garante o sucesso de uma venda. Eu comentei com vocês sobre a venda, né? Nós trouxemos alguns pontos e aí houveram algumas perguntas para mim sobre o que eu não pude falar. É porque quanto mais você cava um problema, você traz outros problemas, né? Assim, é quase cair num golpe. Podemos dizer que é quase cair num golpe, né? E como eu falei para vocês, eu fui investigado pela imobiliária até a alma foi puxada. Até a alma que encontraram um tal de um outro Leandro Vieira, mas não mesmo CPF, só o nome. Só o nome Leandro Vieira tem muitos na internet. Então, puxou um tal de Leandro Vieira de Catanduva, mais sujo que pau de galinheiro. Aí, acharam que era eu que era essa mesma pessoa. Eu tive uma carta de próprio punho informando que não sou eu, que eu nunca fui nem para Catanduva, e eu fui uma vez só trabalhar na Pernambucanas de lá, mas desconheço qualquer coisa em Catanduva, né? Então, pulando essa parte, que é muito importante vocês ficarem cientes, que assinar um contrato com uma corretora não te garante o sucesso de uma venda. Eu tiro isso como experiência por mim. Porque o que eles vão fazer? Maria Alzenir homônimo, isso, eu falei na live ontem. Existem muitos nomes iguais. Leandro Vieira, Maria Tereza, Maria Cristina, José Gonçalves, Edna, Maria Tereza, Maria Alzenir, Maria Cristina, Maria Gleice. Então, vários nomes iguais, né? Então, acaba que pode prejudicar, mas se você tiver documento certinho, nada acontece, né? Então, pessoal, é muito importante que quando você colocar uma casa de vocês à venda, não acredite que simplesmente por ter uma corretora por trás, que isso vai ser suficiente para te ajudar a vender a casa com segurança. A maior segurança é você ler o contrato. O contrato é o que diz tudo o que vai acontecer. E graças a Deus, e eu vou falar para vocês uma coisa que não estava no script de eu contar, porque eu tenho aqui marcado o que eu posso falar para vocês. O Clóvis, eu tenho dois casos que me ajudou aqui. Um procurador da justiça e o Clóvis. O Clóvis até foi grosso um pouquinho, ele falou assim para mim, se você assinar esse contrato, eu deixo você na mão. E o procurador falou para mim assim, se você assinar, eu largo você. Porque o que aconteceu? O contrato era muito forte para o comprador e sem garantias para o vendedor. Então, no contrato estava assim, se em três meses ele não conseguisse o crédito, eu tinha que esperar mais três meses. Ele conseguiu o crédito. Cara, corretora entrar no contato com o cara, eu não conseguia falar com ele, para tirar informações. E eu passava informações para ela, ela vinha com outra informação. Então assim, nós temos que ter todo o respaldo jurídico para nos proteger no contrato. não assinem, em hipótese alguma, contrato de corretora, sem antes passar por um bom advogado, para você não ser pego de surpresa. Porque se eu confiasse na corretora, desculpa, não é corretor, tá? Na imobiliária, desculpa. Esquece tudo que eu falei de corretora. Se eu tivesse confiado na imobiliária, talvez hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Então, a imobiliária, ela tem que ter muito know-how, muita garantia, dada ao vendedor, também, não só ao comprador. Então, se vocês forem um dia vender a casa de vocês, por algum motivo, até mesmo para alienar, para baixar os juros, leia o contrato na íntegra. Tá? Então, cuidado mesmo, muito cuidado, porque nós temos várias imobiliárias espalhadas pelo Brasil. Da mesma forma que existem bons advogados, existem maus advogados. Da mesma forma que existem bons jornalistas, existem maus jornalistas. Da mesma forma que existem bons gerentes, existem maus gerentes. Existem bons políticos, maus políticos. Então, toda profissão, existe os seus perrengues. E como você é dono do imóvel, no caso, nós estamos falando desse assunto, é importante que você não faça nada confiando na construtora, na imobiliária, passe para um bom advogado ler o contrato. para vocês não serem perdidos de surpresa. Porque depois que aconteceu isso comigo, eu falei com outros corretores, porque, gente, como eu falei aqui para vocês, tem vários corretores maravilhosos, mas tem muitos corretores mercenários, que só querem saber de dinheiro. Ele quer o dinheiro no bolso e acabou com você. se vira. Então, existe todo tipo de profissão, tem seus problemas. E eu encontrei também problemas nessa profissão. Então, o que eu deixo como dica para vocês, não assinem nada sem antes um bom advogado der o veredito final para você. Só para vocês terem uma ideia, esse contrato, ele foi e voltou, foi e voltou mais de dez vezes. Só para você ter uma ideia. Até um ponto que o Clóvis falou, você não assina nada mais. Acabou. Você não assina mais nada. E o procurador também. Não assina nada. E o bobão aqui foi e assinou, mas dentro de um respaldo que tinha. Certo? Maravilha? Bem, como eu falei para vocês, eu coloquei a casa e apareceu vários compradores. E na live de ontem, eu falei o que foi oferecido para mim por permuta. Então, vai acontecer muito quando o valor é muito alto, um milhão e oitocentos e noventa, dois milhões, dois milhões e meio, três milhões, vai surgir permuta no meio. Geralmente, ninguém tem dinheiro para pagar ou financiar três milhões, dois milhões, um milhão e novecentos. Então, o que acontece? A pessoa acaba oferecendo um carro, uma moto, um terreno, dois terrenos, um apartamento, a diferença em dinheiro, né? E cabe você aceitar ou não essas permutas. Dentro desse monte de situação que aconteceu comigo, teve um apartamento no jogo. Dois apartamentos. Eu fui ver, não me encantou nada. Nada me encantou. então, eu falei que não, né? E até encontrar alguém que tivesse um valor para pagar. Bem, esse comprador que comprou de mim, uma pessoa maravilhosa, muito gente boa, ele, a esposa e seus filhos, né? O Danilo. é como se eu conhecesse ele há muito tempo, que a gente até brinca um com o outro pelo WhatsApp. Ele é casado, tem três filhos. E, esse menino, é, ele financiou com o Itaú uma parte, porque ele está vendendo a casa dele, quando a casa dele é vender, que vai vender muito rápido, a casa dele é muito bonita, ele vai vender a casa, vai quitar o valor com o Itaú. Então, ele também comprou minha casa financiada, é, só que ele está dando um milhão pelo Itaú financiado, um milhão virou três milhões. Dois milhão, ele parcelou em menos vezes, em uma quantidade menor de parcelas, um milhão virou dois milhões e trezentos, tal dele. Então, dele virou um milhão, um milhão virou, o caso dele, um milhão virou dois milhões e trezentos. Só que ele vai quitar em quatro meses, cinco meses no máximo. Então, é como se ele estivesse pagando um aluguel para o Banco Itaú. Super aprovado, tal que ele fez, porque ele não quis se descatalizar. o Banco Itaú. O Banco Itaú. o Banco Itaú. Tchau, tchau.